Mais uma introdução, mais uma introdução, introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spiral, Hero of the Dragon Ocorreu um problema nesse episódio que não gravou o início dele, que foi a parte do skateboard Porém, conseguiu salvar a parte que tem na fase do urso, que é a segunda parte que eu tinha feito nessa fase Então, é pra ela que vamos estar indo agora, desculpem o inconveniente Bem, acabou que eu tive que baixar outro jogo, de outro canto E agora que eu não vim pra conversar nessa parte, ah, o canguru dá dois pulos, tá bom Eu, assim, tinha uma cutscenezinha Mano, mudou até a resolução da parada, não sei, o jogo tá diferente, o tamanho da tela pra escolher tão diferente Ok, jogando com esse canguruzinho, ele dá dois pulos, apertando x duas vezes Com um quadrado, ele dá bica Tem um bicho ali que parece ser safado Dá pra fazer coisa aqui? Ué Ué, o que que foi isso? Ah, tá, entendi, se você der dois pulos E depois quando estiver caindo, você apertar o negócio Apertar x de novo, você dá um pulo muito alto Só que é difícil de controlar Você tem alguma coisa em cima dessa casa? Ah, caguei Tá Ok, cheguei em casa com esse maluco e ele me deu um ovo Ok, interessante Um ovo bem estranho Acho muito engraçado como todos os dragões fêmea Tem... Ô caraca Tá, tem esse búfalo aí maluco Ok, dá pra quebrar a pedra Que doideira Será que tem que acabar com esse búfalo aí? Descer a madeira nele? Ou ele é uma parada meio que tipo... Ah tá, dá pra matar ele sim Ah, ele vê uma picaretada no meio da bucha Ah tá, eu tenho que ir matando os bichos pra eles conseguirem progredir E chegar em casa e etc Ah, tem mais um canto aqui Uh, o que que é isso? Ah, entendi Ah, se você pular e apertar triângulo no ar acontece isso Eu dou uma... Eu dou uma... Um sentadão E esse búfalo solta vários tipos de gemas diferentes Ok, pega ali o último doido Tá, tem mais um aqui no canto de 10 Ah, eu não preciso nem pular duas vezes É só tipo, enquanto eu estiver caindo no chão Se eu pular bem exato Mais um ovinho Um ovo que já nasce de óculos Ok, interessante Uns sete ovos no total já Credo, desgraça Ah, eu morri? Como que eu sei quantos golpes eu posso levar? Oi, toma de brincadeira Tá Para doido Então vou começar esse aqui Isso aqui é a casa de alguém? Mas porra, realmente tem muito bicho E o Spyro é mil vezes melhor Para matar essa galera Ah, tá, entendi O que eu tenho que esmagar É isso aqui Que aí eles param de procriar Senão eu vou ficar eternamente vindo Agora, agora eu tô 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 rapaz Tô consciente Tô consciente Hum Tem um bagulho ali Se pá só dá pra chegar Ah não, dá pra chegar De várias maneiras Ok Pegar as geminhas Pegar as geminhas Pegar as geminhas Eu acho que Eu acho que É Era a última Talvez se agora eu matar todos Eles não apareçam novamente Ai Deu certo Ah, deu certo? Talvez se deu certo Porque o carinha não tá mais ali Ah, deu certo? Valeu pela ajuda Valeu pela ajuda E mais um ovo Um ovo de leite ninho Um ovo de leite ninho Ah Ah Você acha que eu sou besta É? Opa, tá O principal eu sou besta Ai meu Deus do céu O que que tá havendo? Ok Peguei Tá bom Mais um negocinho aqui Eu acho que só mais isso Tem nessa fase Opa, eu acho que eu não peguei Tudo que tinha Não, peguei sim Ai meu Deus do céu Tá Foi E é isso ai Agora finalmente Eu vou conseguir Finalizar esse vídeo O próximo vídeo Eu vou estar fazendo Algo que eu não sei muito bem O que é Que a vida é um Grande mistério Opa, pera ai Que eu vou dar Rolê com a onça Olha lá o bicho Tá seguindo vocês Cara Tá mó na cara Cara O Spyro É muito estranho Que isso Ele tem tensão em Mina Brava Nem sabia que era uma mina aquilo Mas é isso ai No próximo episódio Vou estar Espera ai Esperar terminar essa cutscene Porque as vezes Nunca mais sai dessa cutscene Ok Saiu Então No próximo episódio Vou estar seguindo mais aventuras Com o Spyro Então até o próximo episódio É nóis Tchau